Eu acho que foi espetacular, a gente teve diversos palestrantes com ideias brilhantes, conversando, debatendo e propondo soluções para os problemas que não só o Brasil, mas o mundo inteiro enfrenta. E indo de temas desde a competitividade, democracia, Estado de Direito, que eu acho que foi um painel excelente, tocou em pontos fundamentais para o futuro do Brasil em especial, painéis de saúde e educação, e agora esse final falando em especial sobre a instituição do livre mercado, que é o que a gente mais precisa no nosso país, eu acho que foi muito bom e contribuiu sem dúvida para todo o público que esteve aqui assistindo hoje.